Como diz o Lula, nunca antes na história deste país tivemos negros e mulheres nos ministérios e no primeiro escalão. Isso não vai mudar com a Dilma, tenho certeza. Alô, minha gente, de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, já fizemos uma revolução pelo voto colocando um operário na presidência. Agora, vamos votar uma mulher, Dilma 13.